Estevam Conceição da Silva Júnior, de 21 anos, teve a prisão preventiva solicitada pela Delegacia de Homicídios. Ele executou o eletricista Fernando Leão de Souza, de 34 anos. Contou ainda que durante 4 anos Fernando o ameaçava de morte e foi por esse motivo que ele praticou o crime. O crime aconteceu no dia 15 de março em um bar localizado na rua Bom Jesus, no bairro Cidade Nova, zona sul de Porto Velho. Estevam se apresentou aqui na Delegacia de Homicídios, mas depois de prestar depoimento, ele foi liberado. O delegado responsável pelo caso contou que Estevam foi preso na própria residência. Explicou também que o crime teria sido cometido porque a vítima o reconheceu como o autor de um roubo e passaram a trocar ameaças. O caso ocorreu no dia 15 de março, houve um homicídio à noite, num bar, e de imediato nós fomos ao local do crime. E naquele momento algumas testemunhas já declinaram a possível autoria. Pois bem, em diligências, oitivas e alguns trabalhos específicos da nossa equipe, conseguimos achegar o nome do suspeito, do Estevam. Até que em determinado momento o mesmo se apresentou e a motivação a princípio era um suposto, era um roubo que a família da vítima sofreu em 2015 e supostamente estava uma troca de acusação do Estevam ter sido um dos autores desse roubo. E dessa maneira houve uma desavença entre vítima e infratul, que culminou no assassinato do Fernando no dia 15 de março. Ele foi baleado enquanto estava no bar num momento de distração, conversando com amigos, enfim, tomando uma cerveja. E mesmo baleado tentou correr quando o Estevam ainda foi atrás dele e terminou a execução.